E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, DCS World, F-16C Viper, F-16C Viper, dando continuidade aos nossos vídeos com qualidade 4K, senhores. Como o F-16C Viper ainda está em estágio beta, e ainda vai demorar muita coisa para ser atualizado, eu acredito eu que não vai ter nenhuma atualização, eu acho que ainda não vai ter esse ano, mas com certeza vai ter, só para não ser muito otimista. Vamos usar, só fazer um teste rapidinho aqui, do armamento chamado Hawker, ou seja, Foguetes. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui, eu tenho o MK-151HE, Foguetes MK-151HE, esse aqui é mais para topras leves e veículos leves, por isso vamos dar um cheirinho em dois veículos ali, para ver se nós destruímos os veículos. A configuração básica dele não precisa mexer nada não, mas mesmo assim eu vou mostrar, coisa simples, eu não gosto de usar foguete não, mas tem de mostrar, bora lá, F-16 Viper, com qualidade 4K, vamos carregar a missão. Beleza, beleza, já estamos aqui, vamos decolar, vamos navegar até o Waypoint, esse aqui é o 2, vamos navegar até o Waypoint 3, vou mostrar os altos. As vítimas da vez, esses dois caminhãozinhos aqui, a ideia é que façamos apenas uma passagem, ou seja, passou, lançou e cascou fora, a ideia é só isso. Então vamos decolar, preparar o armamento aqui, bora lá. Vamos subir primeiro, né? É, é, bora lá. Quasinha rápido, seus. Acredito que em menos de 5 minutos o vídeo termina. É que decolar com essa aeronave é bom demais. Escutando o som da turbina? É o famoso pós-combustão. Então, só aliviar aqui, pera aí, não sei disso tudo, não. Só melhorar esse aqui. Beleza, fica mais cheio na tela. Tudo à vista. Beleza, categoria 3, que eu não vou usar. Vamos poupar esse aqui. Vamos ligar o armamento. Master Armour. Não vou precisar subir muito. Os nossos alvos estão bem aqui atrás dessas colinas. Acho que o nome desse aqui é colina, né? Ou é montanha. É ronha, hein? Já, já a gente chega lá. Se eu, é, no meu plano de voa aqui, quando eu dou a volta aqui, as montanhas estão aqui, ó. Ou colina, né? Aí eu dou a volta e pego essa área aberta aqui, ó. Aí eu fico de frente para os alvos. Beleza, tá tudo ok. Bora lá, vamos lançar uns foguetinhos. Vamos começar a configurar aqui. Não tem muita coisa, porque aqui é só, é... Um armamento que eu estou carregando é o canhão interno e os foguetes. Então, quando eu ligar aqui, o modo AG, aqui ele já está configurado. Aqui não adianta mudar nada, seus. Syncron, então, em par. Vamos deixar em par só para falar que eu não fiz nada. O resto aqui, nós não temos acesso só. Vamos colocar o nosso plano de voa aqui de novo. Beleza. É... O nosso alvo está bem aqui, nessa manchinha branca aqui, ó. Ali tem uma espécie de... O pessoal que fez o... Configurou esse... Nossa senhora, quase que não sai. É que configurou esse mapa aqui, parece que tinha uma base aqui e eles apagaram. Parece, não sei. Eu estou dizendo. Quando você olha na foto de satélite ali, parece que tinha alguma coisa ali que foi apagada. Vamos virar aqui. Beleza. Dezesseis mil pés. Vamos reduzir isso aqui. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. De boa. Vamos dar uns tirinhos, vamos voltar para casa. Beleza. A missão, assim que eu atingir os alvos ali, ela termina, senhores. Beleza. Nosso... Nosso alvo está bem aqui, ó. Eu não sei se eu coloco o A-Point lá. Vamos colocar. Não custa nada. Olha lá. Bem aqui no chão, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Está vendo essa área aqui? O nosso alvo está bem aqui, ó. Vamos tirar dali, para não atrapalhar. Está visível lá. Não, mas tem uma coisa que eu preciso, é a distância. Está vendo a distância aqui no HUD? 13? Essa é a mesma lá. Eu gosto de descer com 5. Vamos descer com 5. 9. Se não der para pegar os alvos na primeira passagem, não tem problema não. A gente dá a volta. 8. 7. 6. Vamos descer. 5. 5.6. 5.5. 5.4. 5.3. 2.1. 4. Descendo. 5.6. 5.6. Está vendo os dois pontinhos? Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. É, deixa eu dar um zoom aqui. A eles aqui, ó. Esses dois pontinhos aqui. Vamos ver se a gente acerta os dois na mesma passagem. Você tem até dó de foguete aqui não, senhores. 80% destruído. 80% destruído. 80% destruído. 40%. E aí, ó. 23%. uma fórmula aerodinâmica aqui na porta, né, o F-18 não tem isso não, pronto, já acabou o vídeo, os caras já morreram, sacanagem, é por isso que eu não gosto de fazer vídeo de foguete, geralmente ou você erra ou você liquida de uma vez só, é isso aí, F-16C Viper, fazendo teste aqui com foguete pessoal, provavelmente tá destruindo as coisas, né, é isso aí, valeu, fui! Tchau!